Todo mundo ligado na Globo É um jogo com duas equipes de muita qualidade Tem tudo pra ser um grande jogo Esse é o jogo, hein? Vai sair Lasca Tudo pronto? Está completamente lotado? O jogador se dirige ao centro do gramado? Apeito o árbitro Falceu Eusacá Nurumera Imano É um jogo Chega vir Chega duro! Ele sai! Chega duro! Daí o rodeiro espera um campeão! Kuki Olha o gol! Tiro de meta! Que susto mesmo! Leve-no! Jevão! Cone olhe-na! Cone olhe-na! Cone olhe-na! Cone olhe-na! Cone olhe-na! De frente pro gol é assim mesmo, cone olhe-na! Confira comigo no replay Recomeça o jogo? O cara marcação vai entortar, olha o perigo, que defesa Amei o ovo lá Quem é que soa? Afasta a zaga Olha a chance Vai na diarra, olha quem sabe agora Mete pro escanteiro Vai cobrir o escanteiro, olha aí quem sabe agora Toca bem a bola Olha o perigo Escanteio Afasta a zaga Afasta como pode Ergue o braço Final do primeiro tempo Os jogadores vão pro intervalo Pra cá a gente tá 1 a 0 Bem amigos da Rede Globo, você agora fica com o show do intervalo, já já, seguindo o tempo É, até agora o jogo foi bom, com grandes lances no primeiro tempo Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção Estão 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 NURUMENA E lá vem eles! CORSER Cabelo Toca de cabeça HIPPIA Toca de cabeça Coisa linda! Olha o perigo! Perdeu o gol incrível! Segundo agora que eu quero ver! É isso ai! Chamar alguém ali do banco Vai ter sido a instrução no jogo Vai vai de arela! Quem sabe agora? Milagre! Ta iluminado esse goleiro hoje! Chega duro! HIPPIA Até o amarelo! Bem aplicado! Ele chegou pra quebrar! Mexe no time pra buscar vitória! ANACHA Acel! ANACHA Boa abertura! O camo Peruman O camo O camo O camo Vão O camo Canta Canta Lala O camo O camo O camo Fim de papo, termina o jogo É, vitória suada, jogo duro Mas foi um bom jogo E agora você fica com os números E a análise final do jogo Eles venceram porque jogaram com o Ratshack Muito obrigado Júlio por sua participação Bom, é isso aí Até a próxima Fica agora com a atração da nossa programação Muito obrigado a todos Nós encerramos a nossa transmissão por aqui A você muito obrigado A gente se vê Até lá A gente se vê nas próximas partidas do campeonato Fiquem com Deus Lugo, a gente se vê por aqui